Olá meninas e meninos, tudo bem com vocês? Espero que sim, olha, hoje temos convidados aqui especiais Esse aqui vocês já estão cansados de ver, mas fazia tempo que ele não aparecia aqui Mudou até o corte do cabelo, né? E a Clau também, que ela queria muito participar Vocês não tem noção e hoje ela tá aqui, vocês vão ver ela muito por aqui Ai, que linda essa menina Deixa de lado Eu quero sair ignorado, galera Bom, então no vídeo de hoje a gente vai brincar de beija, casa ou mata Então cada um aqui escreveu seis nomes individuais, três de homens e três de mulheres A gente colocou aqui dentro do chapeuzinho E aí vamos ver essas polêmicas que irão surgir no decorrer desse vídeo Então vai, você não vai Quero o grandão aqui Já pode olhar? Já não Ah, Anitta Fábio Purchar Nego do Borel Adoro Bom, eu... Ops O que será que ela vai fazer com a Anitta? Nego do Borel e... Fábio Purchar Fábio Purchar Eu beijo Fábio Purchar, caso com a Anitta e infelizmente mato o Nego do Borel Eu ao contrário, eu beijo a Anitta e infelizmente mato o Nego do Borel Gente... Mas ele é muito legal Eu caso com o Fábio Purchar Eu beijo a Anitta e infelizmente mato o Nego do Borel Ai, de quem matasse a Anitta nesse vídeo ia rolar aqui, ó Ia rolar uma morte real agora Vai, próxima Peguei um só Faustão Blake Lively Amo Giovanna Antonelli Faustão, Blake Lively Jesus amado Eu acho que assim Eu mato Porque estão indívidas Alguém não mata o Faustão Eu Você não mata Eu não conheço o Blake Lively Você nunca assistiu o Gossip Girl? É a loira Maravilhosa É uma mulher? Mano, ele não conhece quem é o Blake Lively Tá, então faz o seguinte Eu mato o Faustão Porque eu não gosto do comportamento dele de não deixar as pessoas falarem Dou um beijo na Blake Que eu achei que era o Blake E caso com a Giovanna Eu também mato o Faustão Eu tô falando entre elas Que eu gosto muito das duas Mas eu acho que eu caso com a Giovanna Antonelli e beijo a Blake Não, eu ao contrário Eu mato o Faustão, óbvio Eu beijo a Giovanna e caso com a Blake Porque Ó, mulher maravilhosa, não é mesmo? Próxima rodada Vamos lá E Anitta Anitta Dino Repetiu, né? Repetiu aqui a minha nota Ou seja, ela é muito famosa Raul Gil Wesley Safadão E Angelina Jolie? Puta Eu mato o Raul Gil Obviamente E agora? Angelina Jolie, quem é? Safadão Wesley Safadão Não tá muito claro o que você tem que fazer? Não Porque os dois são famosos e ricos pra eu casar Então Eu E beijar a boca do Angelina Jolie Você deve, tipo, se perder lá, né? Amém Amém É, apesar de uma boa boca também É, eu acho que eu mato o Raul Gil Eu Beijo a Angelina e caso com o Wesley Não, eu beijo o Wesley e caso com a Angelina Porque a fama do Wesley pode acabar E a Angelina, tipo, é musa, né? Não é toque Eu sei igual você, Natália Não mudo nada Não, eu Calma, você casaria com a Angelina, né? Eu também Caso com a Angelina Se eu pudesse, eu mataria os dois Porque eu não sou fã dessa não Rolando Mas eu tô beijando só com a minha casa com a Angelina E mato o Raul Gil Raul Gil Morre Sinto muito, Raul Gil Desculpa aí, Raul Gil Não rola Prasma rodada Justin Bieber Demi Lovato Ludmilla Ai, meu Deus, meu coração Como que eu vou lidar com isso? Eu vou ser expulsa daqui Depois respondo Se você, olha, pensem bem na resposta de vocês nesse momento Qual que é a do Carlos e que você tem? Tá, decidi Sinto muito, vou ter que matar a Ludmilla Porque, né? Justin Bieber e Demi Lovato Eu caso com a Demi, obviamente Pra ter elas todos os dias E dou uns beijos no Justin, né? Caso com o Justin Mata a Demi E beijo a Ludmilla Porque ela é ótima Eu mato você Eu posso saber se tem a resposta, né? Não Não, pode ir dando sobrinha Defensa, mata a Demi Lovato Eu caso com a Demi Lovato Eu beijo a Ludmilla e mato a Justin Bieber Mata o Justin Bieber Pode matar Porque ele é delinquente, às vezes E não é legal isso Ai, eu não... Gente, eu não vou falar isso Eu vou realmente ser expulsa daqui Corta esse vídeo Corta aí Daniel Radcliffe Escrita de um jeito Muito diferente É assim que eu não dei na música É Daniel Não Daniel É Pausa Daniel Normal Daniel 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 Radcliffe Daniel Radcliffe Ivete Sangalo Kéfera Kéfera Olha, eu mato o Daniel Radcliffe Caso com a Kéfera e beijo a Ivete Sangalo Jesus Isso é muito difícil pra mim É... calma Fala você do mesmo Eu caso com o Daniel Ai... Lura Eu... Iiii O que é isso? Agora eu vou lá com a dúvida Ah, eu beijo a Kéfera e eu bato a Ivete Sangalo Porque eu não entendo muito as letras dela Você vai matar a Ivete Sangalo Eu não entendo muito as letras dela Você não entende amor, Carlos? Eu não entendo poeira Eu não entendo poeira Eu vou... Putz, Jesus Ela tá sempre mais confusa É muito difícil isso pra mim Eu devia ter escolhido outro jogo Eu acho que eu vou matar o Daniel Porque eu só amava ele na época de Harry Potter Harry Potter, né? Tudo bem que Harry Potter é eterno Mas... É o ator, não é o Harry Vocês entenderam aí Agora entre casar e beijar Fala com a Kéfera Kéfera, se você assistiu esse vídeo um dia Tamo aí E beijo a Ivete Sangalo Kéfera rosa Temos só mais dois papéis Porque um repetiu a Anitta Então... Abre aí que a gente coloca alguém em X Chris Avas Johnny Depp Nossa Então eu vou pôr um bem gato também Pra pegar esse vídeo Não, eu não sou muito difícil Justin Timberlake Mato o Justin Continua Eu dou um beijo no Johnny Caso com o Chris Ah, eu acho que eu mato o Johnny Depp Caso com o Chris Avas E beijo Parei de jogar Mato o Johnny Depp Eu também Mato o Johnny Depp Beijo o Chris O Chris Também tem o caso O Justin Timberlake É Justin Timberlake, gente Já assistiu o preso da manhã? Ai, quem vai substituir o meu lugar? Porque eu tenho a fama de gostar de novinho Aqui a gente teve uma pessoa que assumiu aquilo Assumida, gente Gosto de novinho Ass... Eu estou com um que não é novinho no leito Ai, gente Uma exceção, né? Uma exceção Uma exceção Se eu pudesse falar o nome Eu falo... Queridos, se vocês tiverem assistindo esse vídeo Deixem um coração aqui Em homenagem à Cláudia, tá? Enfim, galera Esse foi o vídeo Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostaram, faz o que, minha gente? Deixa eu ver se vocês assistem o vídeo Não sei, não conheço no YouTube Dá o like Se inscreve no canal Dá o joinha E comenta aí Compartilha Comenta aqui embaixo E se vocês quiserem essas duas pessoinhas mais vezes aqui no canal Comenta aí também E dê a sua opinião sobre as nossas escolhas É verdade Mata a Cláudia porque ela matou a Jordé E é isso, gente Um beijo pra vocês E até o próximo vídeo Tchau